Quando bate aquela saudade, o SBT vai de TBT. Vamos relembrar como eles estavam na novela Chiquititas? Muita coisa ainda vai acontecer. Só esperando o final da história pra saber. Que legal. Enquanto as coisas não voltam ao normal, a gente traz de volta... ...um grande sucesso. Chiquititas! Edição especial. A partir desta segunda, às nove da noite.